Reza Alessandro, Petkovic bateu a falda! Luba Cobranza, espetacular! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer ver o brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Me arrebata, ele me mata, me maltrata Me arrebata, que emoção do coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas cortado no papel, é o ai Jesus Eu teria um desconto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é vibra Muita libra, já pesou Me arrebata, até morrer Eu sou Flamengo, Flamengo! Sete anos depois, Petkovic está de volta ao Flamengo Se sentir em casa, Pet? Exatamente, volta pra casa O tricampeonato é a grande lembrança que o torcedor tem aqui Ele ligou toda hora, a gente reprisa, todo mundo pede É a tua grande lembrança também do Flamengo? Lógico, e não é única Claro que é uma das maiores, né? A maior alegria da minha carreira profissional A negociação foi complicada, Pet? Toda negociação é difícil, né? Mas uma vez ela acaba, passa e você já começa a fazer o que você melhor sabe Porque é jogar bola Então agora já acabou tudo, já estou feliz Foi feita do melhor maneira possível, eu acredito E sempre quero pensar assim E vou trabalhar muito pra que possa, quanto antes, poder dar um tratamento carinhoso na bola Isso que o torcedor quer saber Quanto é esse quanto antes? Quando é que você fica à disposição do Cuca? Eu não sei Eu acabei de fazer exames Fiz os testes, esses quatro dias Comecei a treinar hoje de manhã Vou treinar à tarde, já tenho programação do trabalho Você tem um ano de contrato com o Flamengo É o último ano da carreira ou você pretende prosseguir? Eu pretendo, eu pretendo Essa era a minha carreira na final de 2010 Tanto que, inclusive, queria fazer o contrato de dezembro de 2010 Mas fizemos só um ano Em vez de fazer 20 meses, né? Fizemos 12 meses Boa sorte na volta Obrigado Aí o Pet Pé direito É chatinho É o Pet É o Pet É o Pet Nós temos o Imperador Também temos o Pet O rei do gol olímpico O rei do gol olímpico E o goleiro nem se mexe Nós temos o Imperador Também temos o Pet O rei do gol olímpico E o goleiro nem se mexe Olha o golaço do Pet É o Pet É o Pet Só pux pra mim Só pux pra mim Está presente Olha o golaço do Pet Vai Nós temos o Imperador Também temos o Pet O rei do gol olímpico E o goleiro nem se mexe Nós temos o Imperador Também temos o Pet O rei do gol olímpico E o goleiro nem se mexe Nós temos o Imperador Também temos o Pet O rei do gol olímpico E o goleiro nem se mexe Torcida do Mengão Fica de pé É o Pet É o Pet É o Pet Nós temos o Imperador Também temos o Pet O rei do gol olímpico E o goleiro nem se mexe Nós temos o Imperador Também temos o Pet O rei do gol olímpico E o goleiro nem se mexe Olha o golaço do Pet É o Pet É o Pet Olha o golaço do Pet Só pux pra Menguista presente Olha o golaço do Pet Vai, vai, vai Nós temos o Imperador Também temos o Pet O rei do... Na cobrança do pênalti A segunda cobrança Você com muita frieza Onde é que você foi buscar tanta frieza Na segunda cobrança É mais difícil? É mais difícil Uma frieza É Everton Silva Veio comigo e falou Ô pai Você é nosso ídolo Não vai um pênalti Tirar isso de você Foda-se o pênalti Aí me deu moral Mesmo se erasse de novo Eu sabia que não ia perder aí Consegui me tranquilizar E aí bati, bati dessa maneira Reza Alessandro Petkovic bateu a falta Gol! 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 Matheus Espetacular!